Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a Make Your Kingdoms aqui no canal do Waka, mais prazer ter vocês comigo. Quero dar uma olhadinha nesse jogo aqui com vocês, o jogo parece ser bem interessante, ele tem uma proposta um pouco diferente do que a gente tá acostumado a ver. Ele tem uns gráficos meio... enfim, eu nem sei dizer exatamente como são os gráficos deles, eles são peculiares, são realmente do jogo, eu não vi esses gráficos em outros lugares, talvez lembre um pouquinho ali em Kingdom of Castles, mas com uma pegada... enfim, a gente vai olhar aqui e eu vou mostrar pra vocês, tá bom galera? Vamos começar uma nova jogatina então, espero que o áudio não esteja muito alto, eu já liberei algumas outras coisas aqui pra gente jogar, mas vamos jogar o modo prólogo só pra vocês entenderem como que se trata o jogo, tá galera? Dependendo do respaldo de vocês, a gente pode fazer uma minissérie aqui desse jogo, mas é um jogo que tá em early access ainda, vou deixar o link aqui na descrição pra quem se interessar, tá bom galera? Ok? O jogo tem um prólogozinho aqui, eu confesso que eu acabei não lendo aqui a historinha dele e tudo mais, mas basicamente o pessoal quer se mudar de um reino onde aconteceu esses problemas e essas invasões e tudo mais, então você pega um barco ali, um barco não dirigível e você consegue mudar de lugar, tá bom? Eu vou deixar a janela de dica aqui, isso aqui é só pra ele falar, faça isso e faça aquilo pra você conseguir mexer nas coisas, perfeito, ok. E o que que acontece galera? A primeira coisa é decidir onde nós vamos colocar nosso quartel general, certo? Ele pede pra gente colocar aqui, tem motivos né, tem situações do porquê ele pede pra se colocar aqui, você pode colocar ele mais alto, mais baixo, tem alguns modelinhos que dá pra mudar, vamos deixar assim mesmo e daí o dirigir vai chegar com o pessoal, né, a gente chega com alguma matéria-prima ali também, mas o principal galera desse jogo aqui é que ele é um base building, só que ele é um base building onde você também consegue interagir com os personagens e as coisas do jogo, tá? Olha só, tá bom, então a galera chegou, chegaram 12 moradores, os 12 moradores ficaram, acabaram ficando. Deixa, você pode controlar, isso aqui é a sacada, ó, eu tô controlando um dos meus personagens, então eu posso pegar um negocinho aqui e jogar pra cá, certo? E basicamente galera, isso aqui é pra construir isso aqui mais rápido, tá? Só que o jogo não é assim, o jogo ele é um banish, ele é um estilo banish ali mesmo, vocês já vão ver como que vai funcionar, tá? Mas o fato é que a gente precisa, pra construir você precisa de material no lugar, e uma vez que todos os materiais estejam colocados lá, eu tô conversando com o cara, eu não quero conversar, o que mais? Eu posso conversar com o cara, eu posso entregar material pra ele, aparentemente eu não preciso mais disso aqui, aparentemente não, ok? Bom, eu vou apertar B aqui galera, e daí a gente vai pro modo gerenciador, né? Então agora isso aqui tá sendo construído, isso aqui é a nossa base geral aqui, é onde nós vamos começar a coletar recursos e tudo mais, né? Eu vou aumentar a velocidade pra isso aqui seja construído um pouquinho mais rápido, olha só, tempo de construção aqui, tranquilo, né? Beleza, eu pausei o jogo, apertei barra de espaço e perfeito. Então o que que acontece galera? Nós precisamos de recursos, tá? A galera tá aqui, todo mundo morando aqui e tal, só que ninguém tem casas, a gente pode ver aqui, tem 12 moradores, só 4 casas, somente 4 pessoas podem morar aqui. Então um problema é arrumar casa, outro problema é arrumar os recursos básicos aqui, a gente tem pedra, tábuas, comida e outras coisas mais, né? E aqui você ainda pode ter um setor de prioridades aqui, que mais pra frente a gente vai ver como que funciona. Olha só, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é, de fato, construir uma serraria, ele tá pedindo pra colocar de cá? É interessante, da outra vez que eu joguei eu coloquei de cá, mas já faz... Já faz sentido, porque eu tenho madeira aqui do lado, tá vendo galera? Vamos colocar uma serraria aqui, né? Eu coloquei ela grudada ali, tudo tranquilo, e ele tá pedindo pra gente passar uma estrada aqui também, não necessariamente eu preciso da estrada, a gente já tem... A gente já tinha estrada aqui ao redor, mas tá bom, perfeito. Então despausa, deixa a serraria ser construída, então eles pegaram os recursos necessários ali, perfeito. E agora a serraria tá sendo construída. E além disso, galera, nós temos que definir de onde nós vamos serrar. Eu já vou mostrar pra vocês como construir. Então a serraria tá feita, né? As pessoas trabalham aqui na serraria, tem uma pessoa aqui trabalhando, eu posso aumentar a quantidade de pessoas trabalhando aqui, e basicamente ela precisa de tora pra transformar em tábua, certo? E eu tenho que decidir onde eu vou cortar madeira. Nesse caso aqui ele já tá falando pra eu cortar desse lado aqui. Vou acertar essa madeira aqui pra ser cortada pela serraria, certo? Perfeito, ok. Então, perfeito, né? Deixa eu ir construindo. Outra coisa que nós vamos precisar também, galera, aqui é da nossa mina, né? E a mina, ele tá mandando colocar aqui em cima. Uau! Da outra vez eu acho que eu coloquei por aqui, assim. Pode ser aqui em cima. Tá pedindo. Um tanto amor e carinho. Vamos colocar ela de cá. Coloca a mina aí. E a estrada pode ser até aqui mesmo, tá ótimo, né? As coisas sempre tem que se interligar com o centro, tá vendo, galera? Não sei lá, vocês já repararam isso, né? Então, a mina ali tá sendo construída. Vou aumentar a velocidade. Não consigo clicar nela por algum motivo aqui, ó. Só falta tábua. Daí a galera vai lá construir, né? E pedra também é um dos recursos importantes. O que que acontece? Você vai... O jogo, ele vai se tornando complexo. Você vai construindo casas. Você vai melhorando essas casas. Seus cidadãos, eles vão ficando mais exigentes, tá? Deixa eu colocar mais pessoas aqui pra trabalhar na... Se bem que pedra, eu nem preciso de... Ah, e agora, galera, nós precisamos de casinhas, né? Essas casinhas... Deixa eu pensar aqui, hein? Eu acho que eu vou fazer algumas aqui pra baixo, tá? Vou fazer algumas aqui pra baixo. Uma. Talvez eu não posso construir uma última vez. Por algum motivo eu não posso colocar aqui. Bom. Por causa da fogueira. Duas. Ele automaticamente já manda eu conectar. Interessante. Três casas é o que a gente precisa aqui nesse momento. Poderia ser pra cima ou eu vou colocar? Ok. Três casas. Três vezes quatro dá doze. É o que a gente tem ali. Na verdade, vai sobrar uma ali. Mas tudo bem. Vou deixar as casas aí serem construídas. Ah, tô sentando reclamando que não tem conexão. Pronto. Agora tem. Perfeito. Ok. Agora eles conseguem entregar aqui. Repara. Eles estão entregando aqui o material que a gente precisa. Certo? Beleza, galera. Outra coisa que eu quero fazer. Aqui na área de produção. Se já é possível. Aqui. Engenheiro florestal. A gente vai fazer o engenheiro florestal pra continuar fazendo crescer árvores aqui. Tá vendo, galera? Então eu tenho aqui. Eu tenho aqui minha serraria, né? E eu quero que árvores cresçam aqui ao redor do engenheiro florestal. Então a serraria tá aqui. O engenheiro florestal tá aqui. Ele vai fazer crescer árvores aqui. E assim a gente vai conseguir manter a nossa produção de árvores, né? Por enquanto tá faltando pedra. Pedra que a gente tá produzindo ali dentro. Tem algumas pedras ali sendo produzidas. A produção não tá... Deixa eu colocar mais pessoas lá pra produzir pedra mais rapidamente. Mas o fato é... Por enquanto a gente não pegou comida, né? A gente tem... Poderia até pegar esses frutos aqui e tudo mais pra gente ter um pouquinho de comida. Mas por enquanto também nós nem fizemos nossas casas. Enfim, muita coisa aqui pra se fazer. A primeira casa tá saindo. Olha só. Primeira casinha aqui ficando pronta pra gente. Tranquilo. E olha só, galera. Então na casa, né? Olha só. A casa ela precisa de comida, ela precisa de água, ela precisa de acesso a carvão pra que ela evolua de nível. Conforme ela vai evoluindo de nível, ela vai produzir mais dinheiro pra você e ela também vai conter mais pessoas lá dentro. Então, essas necessidades aqui são necessidades que você tem que ficar de olho. Deixa eu colocar, salvo engano... Aqui. Eu preciso de um poço de água. Poço de água é importante. Colocar esse poço desse lado. Colocar ele aqui na frente, mas... Aparentemente... Não consigo, é isso? Aparentemente eu não consigo. Adoraria colocar ele ali, mas... Ah... Talvez de cá? Ah... É porque eu já tô pensando, galera. Tem uma outra construção que vai precisar de água também, certo? Então por isso que eu já tô pensando aqui. Colocar esse poço aqui, tá bom. Deixa o poço colocar aí. E além do poço, galera, seria interessante também a gente construir o mercado, que é onde as pessoas vão conseguir comprar itens e tudo mais. Esse mercado, ele pode ser aqui sem grandes problemas, tá? A gente vai aumentando a produção pros outros lados. Então deixa o mercado aqui e o poço serem feitos, né? E eventualmente nós vamos fazer nossas fazendas, começar a produzir pão, coisas desse tipo, tá? Por enquanto eu acho que ainda não tá liberado aqui, mas são coisas que a gente vai precisar aqui. Ah... Velocidade tá no máximo, né? Tranquilo. Então daqui a pouco vai chegar mais gente também, tá vendo, galera? Então tem isso, né? Você tem que ficar de olho nas pessoas chegando. Ah, cara. O que tá aqui na frente? Sinceramente não entendo. Não sei o que tá sendo construído, né? Tá bom. Ah, beleza, né? As casinhas sendo construídas, mais pessoas chegaram. A galera tá triste porque não tem casa pra todo mundo, né? Eles ficam tristes quando não tem casa pra todo mundo. Ok. Ah... Uma mensagem chegou aqui. Finalmente eu tenho casa pra todo mundo. Deixa eu ver. Ele tá pedindo pra eu construir a casa do arquiteto. O que a casa do arquiteto faz, galera? A casa do arquiteto, na verdade, acaba sendo extremamente importante pra gente. Porque sem ela, as nossas casas, elas vão estragando, galera. E conforme elas vão estragando, eu tenho que reparar elas, né? Ah, e pra reparar elas, eu basicamente preciso... Deixa eu... Tá correto, tá correto, né? Tá pra cima, né? Perfeito. Deixa eu ir pra cima. Ah... Pra que ela vá reparando, eu preciso do arquiteto. Deixa eu construir uma estradinha aqui. Tá ótimo. Perfeito. E agora também ele tá pedindo pra gente começar a fazer as fazendas. As fazendas, eu coloquei aqui. Tem motivo, né? Viu? Ah... Eu vou fazer uma fazenda desse lado aqui. Perfeito. Deixa a fazenda ser construída. E depois que a sede da fazenda é construída, você ainda tem que fazer os campos e tudo mais. Tem algumas coisas aqui no meio, que não vai dar pra gente fazer muita coisa. Se eu consigo eliminar aquilo ali. Ah... Desmarcar a coleta de recursos. Não, eu quero... Ajetar esses recursos aqui. E eu quero... A casa do arquiteto tá pronta. E eu quero... Ah, eu preciso da carvoaria. É verdade. Carvoaria tem que ser num lugar que tem carvão, certo? Campos de trem. Perfeito. A gente já vai fazer. Mas pera aí. Eu não quero a carvoaria. A carvoaria pode ser aqui. Não tem problema nenhum. Ah... E agora que a gente fez a fazenda aqui... Eu tenho que colocar mais pessoas trabalhando aqui, galera. A gente tem que fazer os campos, certo? Não adianta só ter a fazenda e não ter os campos pra plantar. Tá bom? Vou fazer aqui. Vou fazer vários campos aqui, porque vocês vão ver que isso aqui é... Cara, o tanto que você faz não dá. Perfeito. E agora, galera, que a gente tá plantando aquilo ali, nós precisamos do moinho, justamente pra moer esse... Esse trigo que a gente tá pegando, né? Depois nós vamos precisar da padaria pra produzir nossos pães também, certo? Perfeito, né? Então, aqui tá o nosso poço d'água. Ele tá funcionando ali tranquilo. Tá rolando? Cara, o arquiteto ainda não tá pronto? O mercado tá aqui. O arquiteto tá aqui, certo? Ficou um espacozinho ali, mas tudo bem. Bom. Ah, não, não, não. Tá certo. Tô olhando errado. É porque você tá faltando madeira, basicamente, né? Porque eu não tenho lugar mais pra pegar madeira. Tá bom. Ah, gotcha. Vamos pegar madeira. Madeira. Tá pegando ali já. Bom, ainda tem alguns lugares aqui programados pra pegar madeira. Pega aqui também, caso seja necessário. Legal. Então, esse cara aqui, ele tá fazendo crescer o redor. Seria interessante ter o máximo de pessoas aqui, porque é um trabalho de formiga, né? Demora bastante a crescer os negócios. E por enquanto é isso. Por enquanto é isso. Tem uma galera... Uh, tem uma galera sem casa, galera. Galerinha aqui sem casa. Não consegui mais casas aqui. Tinha reparado. Casas, por favor. Infelizmente, eu não consigo colocar aqui. Colocar uma casinha aqui. Talvez uma do outro lado. Aqui. Perfeito, né? Eventualmente dá pra colocar outra ali. Mas vamos só com essas aí, primeiramente. Ah, e a produção? Finalmente a gente tem produção de pão aqui. A gente tem um moinho. Ah, criação de ovelhas. Isso aqui também é importante pra gente. Por que é importante, galera? Isso aqui vai permitir a gente criar... Carne e coisas desse tipo, tá? A ovelha, basicamente, ela consome trigo, né? O trigo é produzido aqui. Tanto o moinho, ele vai consumir trigo pra fazer pão. Ah, ele faz pão direto, não a farinha. Eu tinha errado. Ele consome trigo e água pra fazer pão, né? E também a ovelha, ela também vai consumir trigo pra gente criar ali comida, pra gente criar carne, coisas desse tipo. Mais um dirigível chegando, não sei o que. Algumas casas. Isso aqui tá faltando acesso à comida, certo? Então, é só a comida é um problema. Vamos ter... Bom, em teoria, eu tenho o máximo de pessoas trabalhando aqui. Eu tenho 18 negócios de trigo. Muito que a gente possa inventar ali. E água a gente tem também, então... Ah, não tem muito que a gente possa fazer, galera. A gente esperar aqui um pouquinho, né? Tem umas casinhas aqui sendo feitas. Tem mais gente chegando daqui a pouco. Vou guardar. Ah, 4, 4. Isso vai dar 24. Vou precisar de mais uma casa. Vai precisar de mais uma casa aqui, porque daqui a pouco tá chegando mais gente. Mais uma casinha aqui, perfeito. Deixa ela colocar aqui já. Outra casa aqui também tá sendo construída, né? Mais pessoas chegando, assim eles não ficam tão tristes. Eles trabalham mais felizes e as coisas começam a acontecer mais rapidamente. Então, perfeito, né? Deixa isso aí acontecer. A gente tá construindo aqui. Aqui, essa casa aqui, ela pode ser melhorada. Por quê? Porque ela tem acesso a tudo agora, tá vendo, galera? Então, vamos melhorar. Muitas vezes, melhorar a casa é melhor do que você construir uma nova. Por quê? Porque, primeiro, você não vai ocupar espaço, mais espaço ainda, né? E, segundo, porque você vai conseguir melhorar a renda dessas famílias, certo? Então, isso faz algum sentido aqui pra gente. Tá faltando trigo, tá vendo? Sempre tá faltando trigo. Fica esses pontos aqui. Chegaram mais gente. Olha o lado. Ah, aqui tá faltando tábua. E, se eu não me engano, eu já tinha colocado pra gente pegar árvore de outros lugares, certo? Colocado, sim. Ok. Normalmente, preciso dessas árvores. Mas aqui também. Eles pegarem aí, perfeito. Tábua é o nosso maior problema, né? Ultimamente. Tábua, de longe, é o nosso maior problema. Mas, beleza. Pelo menos a gente tem casa pra todo mundo, né? A gente conseguiu fazer o upgrade em outra. Fazendo o upgrade em outra linha. Isso é maravilhoso. Só que eu preciso continuar produzindo tábua aqui, né? Talvez eu precise de outra fazenda aqui também, porque a gente não tá conseguindo produzir a quantidade de trigo suficiente aqui pra todo mundo. Perfeito. O que que acontece, galera? Aqui ele tá me dando uma missão. Construir uma fábrica textil e priorizar trigo, água e pão. Então, vamos lá. Eu quero priorizar trigo. Eu quero priorizar água. Eu quero priorizar pão. Essas são as prioridades do que que a gente vai trabalhar primeiro, em detrimento das outras coisas. Então, isso aqui é o que ele pediu pra gente cumprir a missão ali. E agora ele tá pedindo pra gente construir uma fábrica textil. Cadê? Vamos produzir... Vamos construir ela por aqui. Desse lado aqui eu gosto. Vamos construir ela aqui. Já que a gente tá produzindo aqui a criação de ovinos, né? Que produz lã em particular. Tá ótimo. Deixa isso aí acontecer. Vai chegar mais gente daqui a pouco. A gente tem espaço pra essas pessoas, que é maravilhoso. Vamos continuar melhorando essas casas, né? Pra gente continuar tendo mais espaço ainda. Não precisar se preocupar tanto com isso. E talvez fosse interessante, galera, colocar outra fazenda. Fazenda aqui não seria uma má ideia. Essa fazenda eu vou colocar desse lado. Só pra gente ter mais pessoas ainda trabalhando nessa fazenda. Tá aqui. Perfeito. Eu conecto tudo aqui. Com isso aqui sendo feito, a gente vai construir mais campos ali. Certo? Essa fazenda aqui, ela vai permitir a gente criar mais... Produzir mais, né? Bacana. Legal. Vamos lá, galera. Deixa eu aumentar a velocidade. Tábua é um problema, né? Vocês podem ver. Não tá produzindo tábua o suficiente aqui. Mas tudo bem. Tá devagarzinho aqui, criando as coisas. E falta seis tábuas, três negócios de ferro. Aparentemente tá faltando água. Mais água a gente tem. O poço tá do lado. E aqui a mesma coisa. Tá faltando tábua aqui, tá vendo? Na indústria textil. Faltam sete tábuasinhas ali. Então, é isso, né, galera? Esperar. Esperar que tá faltando agora... Tá faltando toras. Galera pegando madeira ali. Perfeito. Interessantíssimo. Consegui. Vai tá madeira desses outros lados. Demorando um pouco. Chegou mais gente. A gente já tá no limite de novo. Oh God. Então, o grande problema é esse, né? E eu não sei exatamente como parar a chegada de gente, galera. Eu acho que eu nunca consegui fazer isso. Vou ser muito sincero. Perfeito. Ok. Tem algumas decorações que você pode fazer. Tem, enfim, coisas desse tipo. Ah... É, eu realmente não tenho a mínima ideia como você para de chegar a pessoas. Nem sei se isso é possível, né? Vamos encontrar um novo lar para um povo do reino. Vamos organizar uma expedição pra fazer isso. Precisamos de um dirigível. Tá bom. Eventualmente a gente faz. Mas deixa isso aqui acontecer. Né, galera? Então, tá todo mundo vivendo aqui. E o legal, né, galera? É que sempre dá pra gente brincar aqui, ó. Precisamos de encontrar um novo lar. Tá bom. A gente já viu isso aí. Tá. O legal é que sempre dá pra gente brincar aqui com os nossos carinhas. Tá vendo? Eu posso interagir com eles. Eu posso, de fato, trabalhar nas construções. Coisas desse tipo. Isso tudo dá pra fazer. Isso tudo o jogo permite ser feito aqui, né? Isso é bem legal. Vamos fazer o dirigível aqui. Essa parte, eu confesso, que eu ainda não explorei do jogo, tá, galera? Não sei como que funciona essa parte de fazer o dirigível. De conseguir construir coisas aqui. Mas a gente tá tendo tecido. Legal. A gente tem a fábrica textil. Fazer o dirigível aqui. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer com ele. Certo? Deixa eu aumentar a velocidade. Eu tenho espaços. Tô melhorando a outra casa. Então, tô feliz com o que a gente tem no momento, né? Eu sei que você consegue, inclusive, mais pra frente construir defesas. Eu ainda não cheguei nessa parte também. Eu não exploro nessa parte. Mas justamente pra evitar aqueles ataques. Os primeiros ataques lá que destruíram o nosso primeiro reino, tá? A ideia do jogo é meio que Kingdoms and Castles mesmo. Você vai construindo a sua comunidade. E, eventualmente, você vai sofrer ataques e tudo mais. Você tem que se defender de alguma forma. Bom, galera. Galera, é isso, tá? Eu acho que isso aqui já deu pra dar uma mostrada no jogo. Se vocês gostaram do jogo, deixem nos comentários aqui. Se vocês querem uma minissérie que a gente pode jogar os outros modos. Eu posso trazer um pouquinho mais. Tentar dar uma explorada. Como é que funcionam as defesas, os ataques e tudo mais. E é isso. Mais pra você ter vocês comigo. Um abraço do Aka. Espero ver vocês em breve. Tchau, tchau.